Mulher desrespeita o isolamento e acaba sendo curada. Uma mulher mesmo sabendo que a lei mandava ela ficar em isolamento, ela saiu de casa doente e entrou no meio de uma multidão de pessoas, tocando em todos por quem passava, desrespeitando também o distanciamento social. Ela foi indo assim, foi indo deste jeito, até encostar em alguém importante. E quando encostou em alguém importante, esse alguém era Jesus. Ela estava doente, mas não estava com corona. A doença dela exigia, do mesmo jeito que o corona, o isolamento. A doença que ela tinha era o fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue, na época, quem estava com fluxo de sangue, tinha que se isolar para não contaminar os outros. Era a lei, era a lei de Moisés. Muito semelhante à lei do isolamento de hoje em dia. Mas mesmo com as restrições, ela rompeu a multidão. Com as poucas forças que ela tinha, mesmo fraca e doente, ela conseguiu chegar até Jesus. E quando ela tocou em Jesus, foi instantaneamente curada. Esta é a mensagem que eu quero dizer para você, que eu quero deixar para você aqui hoje. Não deixe os seus limites te afastar de Jesus. Se esforce para chegar até Ele. Esta história está em Mateus capítulo 9. Esta mulher que desrespeitou o distanciamento, desrespeitou o isolamento social, ela foi curada por Jesus. A lei a mandava ela ficar em casa. Mas ela não ouviu a lei. Não estou dizendo para você desrespeitar a lei. Mas estou dizendo para você se esforçar para buscar Jesus. Não deixe o medo te parar. Mateus capítulo 9, versículo 20 diz assim. Eis que certa mulher, que havia doze anos, padecia de uma hemorragia. Chegou por detrás de Jesus e tocou na orla do seu manto. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o manto, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo minha filha. A tua fé te salvou. Desde aquela hora, a mulher ficou sã, curada. Amém? Deus abençoe. Aqui é o pastor Israel, deixando uma mensagem de fé da sua vida. Rompe a multidão. Toque em Jesus. O vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Roupa a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto